Meu amigo, se assim como vários homens você não teve uma forte figura masculina no seu amadurecimento quando você era moleque, fica comigo nesse vídeo porque hoje a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Meu nome é Bruno Dílio e a minha missão é transformar você em um homem de alto valor. Mas antes de começar o vídeo, aproveita pra deixar um like aí, se inscrever no canal e também clicar no sininho pra ativar as notificações e você receber um aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Vamos lá, meu amigo. Pra uma criança crescer, né, pra um menino se desenvolver e se tornar um adulto maduro, um adulto que seja produtivo, enfim, que tenha uma estabilidade emocional, uma estabilidade mental e que seja um moleque foda, né, que se torne um adulto foda, ele precisa ter contato com energia masculina, ele precisa ter uma figura paterna, enfim. Ele precisa de um homem pra guiar os passos dele, né, no sentido de se tornar um homem. E o que acontece é que muitos de nós, né, acabou não tendo essa figura masculina presente diariamente nas nossas vidas, né, pelo menos na nossa formação, enfim, no momento que a gente mais precisava. Isso basicamente se dá por conta de divórcio, né, de algumas décadas pra cá começou a haver muito divórcio. Não vamos ficar falando culpa de quem que é, do feminismo, enfim, deixa isso pra lá. Mas realmente começou a ter muito, né, divórcio e muitas crianças, muitos jovens acabaram se desenvolvendo sem ter essa figura paterna que eu acho que é primordial pro nosso amadurecimento, pra formação do nosso caráter. Eu não vou dizer que uma mulher não seja capaz de fazer isso, mas eu acho que é muito mais fácil e mais ideal, digamos, que um menino, né, que a criança seja formada, tenha o seu caráter formado, não só pela mãe, mas óbvio, com a influência direta de uma figura masculina do pai pra ajudar na formação do caráter dele. Eu mesmo, né, sou um exemplo disso, meus pais se divorciaram quando eu tinha menos de um ano, então, por mais que o meu pai tenha sido uma figura presente, eu não tive um contato diário com ele, eu não tava ali com ele dia a dia, eu não tive essa formação que eu acho essencial pra uma criança, né, pra um menino se tornar um homem maduro. Então isso, de certa forma, eu acho que facilita com que a gente desenvolva inseguranças, entendeu? Isso facilita no sentido da gente não aprender a lidar com as nossas inseguranças, e isso pode fazer com que a gente não consiga, assim, desenvolver uma atitude masculina e a nossa autoestima. Por não ter contato com uma figura forte masculina, né, um modelo de homem, a gente acaba desenvolvendo um pouco mais essas inseguranças e a gente não desenvolve o nosso lado forte, o nosso lado masculino, o nosso lado com uma atitude positiva. E claro, né, chega um ponto na nossa vida que muitos homens começam a buscar esse desenvolvimento sozinhos, né? Então se você tá aqui seguindo o meu canal, provavelmente é porque você começou a buscar esse seu desenvolvimento masculino por conta própria, entendeu? Independente de você ser um adolescente agora, ou você ter 18, 20 e poucos, 30 anos, enfim, chega um momento na nossa vida que a gente sente um despertar, assim, que a gente precisa entrar em contato com essa energia masculina de um modo mais direto e a gente começa a buscar isso sozinho. E olha só, se você tá curtindo esse vídeo, aproveita pra clicar nesse link pra baixar o meu ebook grátis Homem de Alto Valor, que vai fazer de você um homem mais maduro e mais confiante. Mas voltando, qual é o ponto desse vídeo então, meu amigo? Como você é um cara que tá nesse processo de desenvolvimento masculino, que tá investindo na sua jornada de desenvolvimento pessoal, no sentido de se tornar um homem mais maduro, se tornar mais confiante, ter uma melhor atitude e se tornar um homem de alto valor? A minha proposta pra você é a seguinte, se você tiver, assim, meninos, né, crianças com quem você conviva, você não só pode ser uma influência positiva pra esses meninos, como eu acho que você deve ser uma influência positiva pra eles, entendeu? De repente você tem um sobrinho, de repente você tem um irmão mais novo, ou de repente onde você mora, né, tem crianças ali, tem meninos com os quais você acaba tendo algum tipo de convívio. Então você, meu amigo, você pode cumprir um papel, assim, essencial, importantíssimo na vida desses garotos, no sentido de ajudar na formação deles como homens. Você pode ser aquele homem, né, aquele modelo aos quais eles vão olhar, assim, com admiração, que eles vão respeitar, entendeu? Você pode ser essa influência positiva que, de repente, você não teve quando você era moleque. E pra fazer isso, você só precisa ter uma boa dose de paciência, entendeu? Porque lidar com gente mais nova, criança, adolescente, eu sei, que é um pouco complicado. E a única coisa que você precisa, de verdade, é dar atenção pra eles, entendeu? Eu tenho certeza que no seu dia a dia, você, até de forma indireta, assim, você deve acabar interagindo com essas crianças, e se você se ligar nessas coisas que eu vou te falar agora, você pode ser essa influência positiva pra esses garotos. Uma coisa que eu sempre reparei, assim, quando eu tô correndo na rua, ou quando eu vou visitar a minha mãe no Rio, e por acaso eu treino lá no edifício onde ela mora, tem uma academiazinha lá, os garotos, eles ficam loucos, assim, quando eles me veem treinando, entendeu? Eu acho que até pelo fato de eu ter um porte físico legal, eles olham pra mim, assim, como se eu fosse um super-herói, sei lá. Então, quando eu tô correndo na rua, e algum garotinho me vê, eu vejo que ele cutuca a mãe, assim, a ponta e tal, e começa a rir. Eu acho isso super engraçado. E quando, como eu falei, né, quando eu vou visitar lá minha mãe, se por acaso tá chovendo, eu treino na academia, eu vejo lá que os garotinhos ficam olhando e tal, ficam prestando atenção. Então, quando, se você é um cara que treina, né, por exemplo, quando você vai dar a sua corrida, quando você vai dar um passeio, você pode levar aí o seu sobrinho, o seu irmão mais novo, ou você pode chamar a garotada pra correr com você, entendeu? Só pra estimular eles a terem atividade física como uma prática diária na vida deles. Outra coisa que você pode fazer, se você é um cara que costuma ler, né, se você investe no hábito da leitura, você pode dar um quadrinho, entendeu? Uma revista em quadrinho pro garotinho aí, seja seu sobrinho, enfim, esses casos que eu falei, né. Você pode chamar a garotada, ó, garotada, agora é hora da leitura. Enquanto você estiver lá lendo o seu livro, eles vão ler aí algum quadrinho, ou se você tiver algum livro voltado pra faixa etária deles, né, você pode dar pra eles lerem. Ou, assim, forçando um pouco a barra, você pode até fingir, né, que aquele livro que você tá lendo é o seu dever de casa, aí você fala, garotada, agora é hora de fazer o dever de casa. Você vai tá fazendo uma puta diferença positiva na vida deles. Ainda mais no sentido de disciplina, né, uma coisa que seria muito legal de você conseguir mudar a cabeça deles, é falar, garotada, a partir de hoje, todo mundo vai tomar banho frio, entendeu? Se você é um cara que já adotou esse hábito de tomar banho frio, você sabe que influência positiva que isso teve na sua vida, no sentido de ser disciplinado, no sentido de sair da zona de conforto, de enfrentar os perrengues da vida de peito aberto. Então, você fala, garotada, a partir de hoje, todo mundo vai tomar banho frio, vambora, vai ser uma brincadeira doida de vocês aí, um desafio. Ainda sobre a disciplina, se você é um cara que começou a arrumar a sua cama, velho, independente de você morar sozinho com a sua mãe, velho, você pode botar essa regra também pra garotada, a partir de hoje, todo mundo vai arrumar a cama, entendeu? Sozinho, sem ajuda. Você ensina eles lá uma vez, duas vezes, e depois eles têm que se virar sozinho. É óbvio que isso vai funcionar melhor se for com um irmão mais novo seu ou com um sobrinho com o qual você realmente convive diariamente. Outra coisa muito importante, cara, é você ensinar essa garotada a não desperdiçar comida. Eu achei até engraçado isso porque eu passei por um cara hoje, eu tava correndo na rua e um cara falou, porra, eu vi um vídeo seu, você falando ali do garoto que joga comida fora, que é comida em forma de palhacinho e tal, e aí eu lembrei de escrever isso. Então, cara, eu acho assim, um hábito muito, muito, muito importante você ensinar uma criança, né, ela valorizar as pequenas coisas na vida, entendeu? A não ser uma criança mimada e tal. Então, assim, você ensinar o moleque a, brother, limpar o prato, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa muito importante porque eu vejo assim que muitos caras adultos, brother, os caras jogam comida fora, assim, às vezes gastam até uma puta nota numa refeição e jogam fora e eu, particularmente, cara, eu acho isso um pecado capital, assim, desperdiçar comida enquanto tem uma porrada de gente morrendo de fome aí na rua, eu acho isso um completo absurdo. Então, se você puder ser essa influência positiva no sentido de influenciar um moleque a não jogar comida fora, você também vai estar mandando muito bem. E uma outra coisa importantíssima, cara, é você ser uma influência positiva pra essa garotada no sentido de ensinar eles a respeitarem os mais velhos. Hoje, cara, em tudo que é canto, assim, você sai de casa, você vai num cinema, você vai na rua, você vai num café, numa loja, você vê, assim, a molecada desrespeitando os pais ou os avós num nível louco, assim, uma coisa que eu nunca vi, brother. Então, assim, seja um modelo de referência pra essa molecada, entendeu? Você respeitando os mais velhos, você demonstrando que você deve respeitar os mais velhos, eles, por consequência, vão ver que aquilo tem uma importância, eles vão tomar aquilo como modelo de referência e, com certeza, eles vão passar a respeitar melhor os mais velhos se você liderar pelo exemplo. Então é isso, meu amigo, a mensagem desse vídeo de hoje é essa. Seja uma influência positiva na vida desses garotos, entendeu? Seja o cara, seja um modelo de referência na vida deles, seja uma figura paterna porque, com certeza, você pode fazer uma puta diferença na vida dessa garotada. Agora eu quero saber o que você achou do vídeo, então deixa o seu comentário aqui embaixo, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos e se você ainda não baixou o meu ebook grátis Homem de Alto Valor, vou deixar um link aqui no vídeo, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.